Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante pela polícia militar após matar a própria filha de apenas 3 anos de idade na madrugada da última terça-feira, dia 12, na cidade de Rondonópolis. A mulher também tentou matar o filho adolescente de 15 anos. A mãe possui crises psicológicas. O filho disse às autoridades que desde a noite de segunda-feira a mãe já estava tendo surtos. De acordo com uma perícia, tudo indica que a mãe sufocou a filha com um travesseiro. Em seguida, a mulher ainda pegou um pedaço de vidro e tentou cortar o pescoço do filho. O menino conseguiu escapar e pediu ajuda. O adolescente foi encaminhado para uma unidade hospitalar com alguns ferimentos. Os médicos constataram a morte da criança de apenas 3 anos de idade. A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.